Mas, senhor presidente, eu fico bastante chocada quando posso ver na imprensa, após os discursos do presidente da república hoje, os blogs deste país, os jornalistas respeitados, como Noblar, que coloca, olha o Lula aí, gente, tendo mais uma recaída à moda Hugo Chávez. Sempre que ele se vê em dificuldades, apela para o discurso dos ricos contra os pobres. Foi o que novamente fez hoje. Noblar é um dos jornalistas mais importantes e respeitados deste país.